Boa tarde galera, boa tarde gente do Mãe do Norte. Entra aqui no supermercado em Nova Opção. Vamos ver a movimentação aqui no supermercado. Hoje dia 28 de maio de 2020. Vamos ver como é que está a movimentação aqui no supermercado. Nova opção, as regras ainda continuam. Uso obrigatório de máscara, distanciamento de um metro, uma pessoa para o carrinho. O pessoal obedecendo aí aos decretos municipais e estadual. Presença de muitas pessoas, meu amigo Chico Bala. Marcando presença aqui. Como é que está aí? Está bem. Está bem. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui no supermercado em Nova Opção. Aguarde só um minuto. E aí pessoal, entrando aqui na nova opção. Só mantendo a distância. Lopes, muita gente ainda. O distanciamento ainda está resíduo. As caixas da loja aqui estão funcionando. Muitos clientes, muitos presentes. Tão um pouquinho aqui do ambiente da nova opção. Não é permitida a entrada e a permanência sem máscara. O gerente da loja aqui. Nova opção está bem movimentada, viu? Graças a Deus. Muita gente comprando. Muita gente com dinheiro. Nós vamos ver como é que está a movimentação do restaurante. Não, mas não. Eu vou deixar. O restaurante da opção está fechado. Está fechado o restaurante. Está funcionando. Está funcionando o restaurante. Agora está excluído aí. Chico Bala fazendo as compras. Deixa, Chico Bala. Comprar as coisas. Tudo bem, meu filho? Está comprando o que hoje? Rapaz, eu vou comprar aqui um salgadinho. Salgadinho. É. Está bem o salgado? Está bom. É primeiro aí. Está com a coronavírus não, salgado? Está não. Está não. Pode escrever, viu? Bora, meu filho. Bote. Olha, Chico Bala. Olha, Chico Bala. Chico Bala e se acrescenta assim. Chico Bala. Chico Bala, amigão aí do povo. Esse corredor aqui da... da nova opção. Muita gente comprando. aqui a parte de frigorífico. Muita carne aí. As carnes aí são de hoje? São sim, viu? Isso. Meu filho. Muita carne aqui, olha. O tipo de carne. Carne feia, carne bonita. Carne salgada, carne doce. As partes das bebidas lácteas, refrigerante, refrigerante, os clientes chegando. Aqui é a parte de frigorífico. Aqui é a parte frigorífico. Muita fruta, muita fruta. Muita fruta. Você concorre a uma motobike. Promoção da Frisco aqui na... Nova opção. Na compra de... 5 sachês da Frisco. Você concorre a uma motobike. Olha aí, pessoal. Você que não é cliente ainda da nova opção. Você pode ganhar uma motobike. Confira aqui na nova opção. Voltando à recepção. Já você está sabendo aqui como é que está a movimentação, pessoal. Vou encerrando aqui essa filmagem. Vou mostrar para vocês aqui a... Como é que está o movimento no Número do Norte, no supermercado. É uma benção, viu? Graças a Deus. Vou deixar um abraço para vocês aí. Compartilha o vídeo. Compartilha. Dá o like. Açana o sininho. Vai deixando aí o seu like. Forte abraço. Vai ser com mais imagens aqui. Show de bola.